Badi. Aya. É bom ter você de volta para a nossa família. Eu não posso esperar a hora de embalar o meu netinho. Badi. Tchau, Badi. Sim, sim, como é? A loja está esperando. Minha Láxime. Corte. Eu vou e volto. Acha. Acha. Maia. Tchau, como é? Quando a Manu voltar, nós vamos fazer as orações no quarto de Maia. Não é bom que ela fique descendo e subindo essas escadas. Eu vou e volto. Tchau, como é? Mami, eu vou e volto. O que foi, Maia? O que foi? Aela, o que foi? Mami, o que foi isso? O que foi isso? Esse não é ausentecioso. Não é ausentecioso. O Sadu. Sadu sozinho. Logo no primeiro dia em que Maia volta pra casa, logo agora que vão chegar as essências do Paquistão. Manu vê o Sadu sozinho quando sai de casa. Ah, se morir ficar, Marinho. Ninguém dá atenção para Manu nesta casa. Manu não tem importância. Ninguém fica vigiando a porta para saber se Manu pode sair ou não pode sair. Eu não falo nada aqui dentro. Ninguém. Você também devia ter ficado na porta. Você, Aria, devia ter ficado na porta. Eu não tenho a menor importância nessa casa. Diga comigo, Marinho. Não tem importância. Não tem essa casa. A Rê, Maia. Você já arrumou tudo que é seu? A Rê, por favor, me diga. Para onde é que a minha mãe está me levando? Baguã que ele é, Maia. Nós não temos tempo. Nós vamos embora assim que Saib sair. O táxi que Meme sabe contra a tua já está esperando na esquina. A Rê. A Rê, Ma. Prima, por favor. Por favor, me diga. Bete, te queri, Bete e Maia. Nós vamos para a vila de Meme sabe. Para a vila? Por que para a vila? Porque lá vai ser... Paguã que ele é, Maia. Porque lá a Meme sabe pode fazer o que é preciso ser feito. Tchau. Tchau. Raje. Raje. Minha casa fica vazia sem Maia. Raje, o que é que eu faço? Bandit está procurando noivas para mim. Eu não quero uma noiva. Ei, Bahia. O tanto que eu falei para você. Por que você não me ouviu? Por que ficou alimentando esse encantamento pela brasileira? Tudo por culpa de Shanti. Não culpe Shanti. É por causa de Shanti, sim. Se não tivessem com tanto medo que ela se desvirtuasse, não ia eu querer casá-la tão depressa. Não é verdade? E como ela é mais nova, não pode se casar enquanto eu não estiver casado. Dica. Eles não estavam pensando em casamento para mim até precisarem casar Shanti. Eles não estavam pensando em casamento para você. Mas você estava pensando nisso. Vagone que ele é, Ravi. Não diga que não estava porque eu vejo como ficam os seus olhos quando você fala de Camila. Ela está chegando amanhã. Olha, vamos lá. Como é que vai ser, Raje? Como é que vai ser se ela vem aqui em casa e Baldi fica falando das noivas que você está procurando para mim? Conte a ela. Conte você antes dele. Raje, Raje. Eu estou lhe dizendo, irmão. As firangues estrangeiras pensam muito diferente de nós. Elas não entendem os nossos costumes. Veja o que aconteceu comigo. Quando eu tive que me separar de Duda, Bai, ela não entendia os meus argumentos. Ela achou que estava sendo enganada. Eu quero me casar com a Camila, Raje. Você sabe que não pode ser. Tem que ter uma saída. Tem que ter. Se tivesse, eu teria encontrado o Bai. Já saíram. As malas já estão no carro. Tchau, Rarima. Amadie. Não faça perguntas. Amadie. Ari, Baba, sogra, para onde é que vocês vão? Rarima, diga ao seu sogro quando ele voltar que eu fui levar Maia até a minha vila. Sogra, mas a Maia não... O sacerdote ligou e pediu para levar Maia que ela precisa fazer um ritual para o bem do bebê, para que ele não corra riscos. E tem que ser agora. Por isso, nós estamos saindo assim apressadas sem avisar meu marido. Ah, Ari, sogra, mas eu não escutei o telefone tocar. Ari, Baba, mas eu escutei. Tchau, Rarima. Venha, Maia. Raia, você está bem? Tchau, tchau. Ali. Cuide muito bem do seu sogro e de Comal. Não se esqueça de colocar bastante pimenta na comida e de fazer o chai como eles gostam. Nós não vamos demorar na vida. E aí... Amém.